A série mais matadora pra desenvolver o seu glúteo, pra deixar o seu glúteo maravilhoso, fazendo o leg press. Gente, eu vou te passar uma série aqui. Matabra! Eu tenho medo! Que vai lembrar até um afundo. Sabe o afundo, que é o melhor exercício pra glúteo? Só que você vai fazer no leg press. Destruir seu glúteo, entendeu? Deixar seu glúteo redondo. É isso. O jeito mais legal de entrar no leg press é sentar no final dele. E aí você faz assim. Vamos lá, girls. Aprender a turbinar esse glúteo. Agora eu falo inglês também nos vídeos. Seguinte, leg press pode ser qualquer um, tá? Pode ser, eu tô no 45 aqui, mas se você quiser fazer isso, inclusive no horizontal, dá certo também. Então pode ser. Ó, o que você vai fazer? Eu tô sem peso aqui, porque esse leg é ultra mega pesado e eu faço ele sem peso mesmo. Cada leg tem um peso, às vezes o seu leg é leve, você consegue colocar carga nele. Primeiro, você vai descer uma perna, vai deixar a outra perna lá em cima. Se o seu leg não for assim, gente, se o seu leg for desse jeito aqui, ó, eu não aconselho nem ficar com a perna aqui embaixo não, porque é meio perigoso, tá? Tudo bem que eu já sei treinar aqui, eu não vou deixar o negócio cair, mas se o seu leg for assim, é melhor você deixar a perna mais no ar, tá? Vou colocar minha perna aqui, porque eu já sei que não vai acontecer nada. Seguinte, uma perninha apoiada e aí a gente vai simular aqui um movimento de afundo, ó. Eu quero um movimento completo, tá? Você vai fazer um movimento completo na sua cadência bonitinha aí, joelhinho acompanhando a ponta do pé. O que que eu quero? Por exemplo, sem descansar, você vai fazer aqui, ó, de 10 a 12 repetições de um lado, sem descansar, já troca, vai com a outra perna, faz a mesma coisa. Eu quero de 10 a 12 repetições indo na sua falha, então tem que estar uma carga pra você fazer essas 10 a 12, sendo difícil, tá? Terminou com a outra perna, já troca, faz direto. Vai com a perna esquerda de novo. O que que vai acontecer? Você vai perceber que você não vai conseguir manter a quantidade de repetições em todas. Por quê? Sua perna vai fadigando, seu glúteo tá fadigando. Então, vai reduzir um pouquinho a quantidade de repetições. Tá tudo bem, só que aí o que que acontece quando reduz a quantidade de repetições? Essa perna que tá aqui embaixo, ó, o que que tá acontecendo enquanto eu tô fazendo com essa? Ela tá descansando, certo? Conforme vai reduzindo as repetições, enquanto eu tô executando ali, essa perna aqui descansa menos. Então, vai ficar cada hora, em cada série ali, mais difícil. Pra não ser tão rápido a sua execução aqui, sua perna não dá tempo de descansar, controla a cadência. Faz bem lento, faz segurando mesmo, sabe? Porque aí você vai aumentar o tempo de execução do exercício com essa perna, enquanto isso, essa aqui consegue recuperar. Então, você vai fazer, usar essa dinâmica. É uma perna a outra, uma perna a outra, uma perna a outra. Vou colocar pra você quatro séries disso. Quero quatro séries, não tem pausa. Terminou, você vai colocar uma carga, tá? Porque aí, o peso vai mudar. Nesse tempo que você estiver colocando a carga, você vai descansar um minutinho. Pode descansar um minutinho, porque a próxima sequência vai ser punk. E aí, você vai colocar a sua carga. Rafael, vai fazer um corte. Colocou a sua carga agora, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Descansar o seu um minutinho, tem que ser cravado o descanso, senão você tá roubando. Posicionou lá. Agora, a gente vai começar a fazer uma série. Que eu quero que você dê o seu máximo. Vai até a sua falha, não vou falar a quantidade de repetições. Coloca uma carga caprichada, pra você fazer no mínimo, pelo menos, oito repetições. Eu quero, tá? De oito a dez, tá? Sendo difícil, vai. Faz, executa. Vambora. Quando você estiver quase falhando, quando você estiver falhando, você vai parar lá em cima e vai descansar de dez a quinze segundinhos. Dez a quinze segundinhos, marcou, 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 terminou. Desceu de novo. Até a falha. Eu quero que você vai até a falha. Vai diminuir as repetições, você não vai conseguir fazer a mesma quantidade que você fez na primeira. Dá o seu máximo. Marcou de novo. Dez a quinze segundinhos. Terminou. Executa de novo. O que vai acontecer? As repetições, a intenção, é que elas vão caindo a cada seriezinha dessa que você fizer. Você fez a primeira e conseguiu fazer dez? Na próxima, não é pra você conseguir fazer dez. Então, o tempo de descanso tem que estar marcado certo, de dez a quinze. Se você descansar mais do que isso, você vai conseguir chegar aqui e fazer dez de novo. Eu não quero. Vai cair. Vai cair. Cada repetição vai cair. Eu quero que você faça até chegar naquela série que você faria, mas você nem dá conta de fazer mais. Se você tirar, destravar ali e for descer, você não vai conseguir, porque você não tem força mais. Então, essa é a quantidade de séries que você vai fazer. É de acordo com o que a sua musculatura está mandando. Ok? Isso aqui, gente, o Leg Press, é um exercício que trabalha muito a nossa coxa. Mas com essa técnica que eu estou te passando, ela vai ativar muito o seu glúteo. Porque é um exercício que trabalha muito o glúteo. E quando a gente traz essa dinâmica de fazer unilateral, você já percebeu o tanto que essa postura aqui, ó, é parecidíssima. Por isso até que eu falei que estava simulando um afundo. É parecidíssima com um afundo, só que é um afundo no Leg Press, tá? Eu quero que você faça isso. Esse é o melhor exercício que tem para o glúteo. Se você aplicar isso direitinho ali no Leg Press, você vai ver o seu glúteo vai ficar sem sentar no outro dia. Prepara um fadinha. Inclusive, já curte esse vídeo e já deixa seu comentário aqui. Amanhã eu não sento. Marca sua amiga para fazer essa série com você também.